Fala meu amigo técnico, tudo bem com você? Se você já faz alguns conceitos básicos em smartphones, já sabe desmontar, trocar tela, trocar conectores, botões, enfim, os procedimentos básicos iniciais, então fica aí no vídeo, esse vídeo aqui é pra você. Quero te dar um recadinho aqui bem rápido. Nos dias 13, 14, 15 e 16, agora, a partir de segunda-feira, eu estarei dando um curso na Tech Channel, lá na Galeria Pagé Brás, um curso de microeletrônica aplicada à manutenção do smartphone. Esse curso vai te ajudar a entender os conceitos eletrônicos, as bases de funcionamento dos componentes e as formas de teste. Nesse curso, eu vou ajudar a vocês a desenvolver os passo a passo para que vocês possam chegar no diagnóstico de forma segura, de forma correta. Então, vamos aprender eletrônica, vamos aprender a interpretar de forma correta os esquemas elétricos, vamos trabalhar com troubleshoots, vamos fazer mapeamento de placas. Mapeamento de placas vai te dar a condição de entender os mecanismos, por onde começar, por onde você deve caminhar e onde você tem que chegar para ter um diagnóstico correto, tá bom? Então, vamos sair da zona de conforto, tá? Troca peça, todo mundo faz, tá? Terceirizar ajuda, mas não é a melhor solução, tá? O ideal é que vocês entendam os defeitos e apresentem as soluções, tá bom? Então, ó, dias 13, 14, 15 e 16, estarei na Tech Channel, dando um curso de microeletrônica aplicada à manutenção do smartphone. Vamos conhecer de forma correta as funções, forma de teste e aplicação prática de cada componente do smartphone. Espero vocês lá. Tamo junto!